Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Chega mais! Seja muito bem-vindo! Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. E a partir de agora, Chapolin, a galera pode participar aqui com a gente através das redes sociais. Facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial. Tem o nosso Insta também, você já conhece, arroba PG Conexão. Escreve pra gente, porque hoje o programa tá muito bom. Hoje não, sempre o programa. Sempre. Na verdade, já tô até aqui com o nosso tablet, porque a gente já jogou o tema aqui. O que a galera acha, se já sofreu ou se já conhece alguém que sofreu algum tipo de racismo. O tema é forte, é polêmico, mas a gente vai tentar trazer de uma maneira leve pra você. A gente vai falar sobre preconceito, ou pré-conceito, né? Aqui no programa. Você já foi alvo de pré-conceito? Ou você já, quem sabe, foi o algoz, né? Exatamente. Você praticou preconceito aí, foi preconceituoso com alguém, né? E a gente fala sobre esse tema, Chapolin, porque de fato, a gente tem a impressão de que o nosso Brasil, o nosso país, é o país do paz e amor, que nada aqui acontece, que essa violência, ela na verdade não existe, ou esse preconceito não existe. E o Conexão quer saber e quer falar. E a gente acha esse tema super importante, é por isso que a gente traz ele pra cá, pra discussão, pra roda. E você, é claro, nosso convidado especial. Bora, Chapolin? Com certeza, vamos lá. Vamos lá, então. Seja bem-vindo, o programa começa agora aqui pra você. Você é preconceituoso, ou, sei lá, preconceituosa? E a gente não tá falando aqui apenas sobre situações graves de discriminação, né? Mas de qualquer ideia preconcebida que a gente possa ter sobre alguém que pertence a um grupo que não seja o nosso, né? Que é diferente da gente. Seja por causa da nossa classe social, da nossa religião, do sotaque, do estilo musical, da maneira como a gente se veste, enfim. Conexão Jovem quer bater um papo super sério com você sobre racismo e preconceitos. Portanto, se acomoda aí no sofá e vem com a gente. Você acha que hoje em dia, em pleno século XXI, a gente ainda tem uma sociedade racista ou não? Eu acho que sim, ainda por causa do pessoal, assim, mais velho que ainda tem. Porque hoje em dia eu acho que o pessoal que nasce, tipo, vai, dos anos 2000 pra cá, eu acho que não é tanto assim. Infelizmente, mas isso é uma coisa que está escancarado aí na sociedade. Bem, bem enrustido, mas vive ainda. Ainda vive uma sociedade racista. Eu acho que negar o racismo é o maior dos problemas. Quanto mais a gente fala que o nosso país não é racista, mais ele se torna racista. Eu acho que a gente tem que assumir que sim, somos racistas pra conseguir solucionar e conscientizar as pessoas. Mas eu tenho amigos negros que são muito preconceituosos com eles mesmos, sabe? Então eu acho que isso deveria acabar. Se considerar uma pessoa feliz por ser negro, sabe? Por ter essa pele linda, por ter essa pele radiante, né? Hoje em dia se tem mais consciência, talvez. Mas o racismo ainda é muito velado. Você acha o que a gente pode fazer pra mudar essa realidade ou pra melhorar, talvez, esse cenário? Olha, eu acho que a questão de conscientização, talvez isso consiga chamar a atenção de muitas pessoas. Porque não chega a lugar nenhum essa questão do racismo, de você querer tentar ser melhor que alguém, que ninguém é melhor que ninguém. Acho que tem que começar nas escolas, né? A educação, acho que é o princípio de tudo, de formar um cidadão. Acho que é do micro pro macro, né? A gente tem que melhorar as nossas ações no dia a dia, porque o que se passa pela cidade é só a ponta do iceberg. É dentro de casa, né? A partir do princípio do pai e da mãe, né? Educar os filhos, mostrar o que é correto, o que é errado, né? Conscientização mesmo, continuar batalhando nessa parte de mostrar pras pessoas a igualdade mesmo, a igualdade racial. Somos todos seres humanos. Criar a consciência dos pequenos atos cotidianos mesmo, da gente se tocar e perceber e se informar e correr atrás também do que a gente pode estar protagonizando e do que a gente não pode. Isso é muito importante, porque isso a gente às vezes esquece. E aí, você acha que o nosso Brasil, o nosso país é um país preconceituoso? Você já sofreu preconceito? Escreve pra gente, facebook.com.br, Conexão Jovem Oficial. O Chapolin já tá aqui com o nosso tablet pra ouvir você, né? Ouvir, entre aspas, né? Mas pra ler você. E você também pode participar através do Instagram, arroba PG Conexão. Esse é o nosso perfil. A gente tá aqui pra te atender também, beleza? Você faz parte disso, você tá aqui junto com a gente no bate-papo, é claro, você tem voz e tem vez. E pra falar sobre preconceito, pra falar sobre racismo, a gente convidou uma equipe super bacana, Chapolin. Que, olha, nesses últimos meses aí, mergulhou no assunto, até pra ganhar nota, eu acho, também, sabe? Na verdade, assim, como a galera já até fala aqui no Conexão, Bia, é a Universidade do Conexão. Ah, é a Universidade do Conexão. A gente sempre traz doutores aí, pessoas capacitadas pra falar sobre os temas. Pesquisadores pra falar sobre os temas. Tô aqui com a galera do NASP, a Universidade Adventista de São Paulo. Qual campus? Um, dois ou três. Engenheiro Coelho, né? Onde eu me informei, meu lugar do mundo. É a sua escola, né, Chapolin? Tô aqui com a Tainara. Tudo bem, Tai? Tudo bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tô aqui com a Lia. Oi. Tudo bom, Lia? Tudo bem. E com Misael. Oi, oi, gente. Então tá bom, vou te chamar de Misa, Lia e Thay. Beleza? Beleza. Então tá bom. Gente, vocês são estudantes de? Rádio e TV. Rádio e TV. Estão no sexto período. Isso. Ali do NASP. Já começaram as aulas. Já. Começaram aí já os estudos novamente. Acessaram as férias. E o Conexão já aproveitou esse início aí pra poder chamar vocês mesmo que deixaram ali de lado algumas atividades pra poder estar aqui com a gente. Gente, massa. Muito legal que vocês estão aqui, viu? Aliás, um beijo especial pros professores do NASP, eles que nos atendem aqui também, Chapolin. O NASP, a Universidade Adventista de São Paulo, que tem uma super parceria aqui com Conexão. Beijo especial pra vocês, por todo o apoio aqui que vocês têm com o conteúdo do programa. Bom, gente, por que a gente chamou, a produção do nosso programa chamou vocês aqui, né? Inclusive, tem parte só aqui da equipe, né? Sim. Tem quantos mais aqui da equipe de vocês? Eram oito pessoas ao todo na equipe. Oito pessoas. E que equipe a gente tá conversando? É uma equipe de um trabalho que eles apresentaram na universidade, de um web documentário, né? Ou web documental. Web documentário. Web documentário, né? E vocês escolheram um tema super pertinente e atual, que é o preconceito racial, né? Na verdade, qual foi o foco mesmo do trabalho de vocês? O título do trabalho de vocês? Explica um pouquinho pra gente. O foco principal do trabalho era, porque a gente teria que falar de política econômica da comunicação. Então, a gente teria que colocar alguma coisa relacionada à mídia e tal. Aí a gente colocou a inserção do negro na mídia brasileira. Então, a gente fala sobre como o negro é visto na TV. Tipo, as pessoas, como as pessoas veem os negros na TV. E como eles são representados na TV. Aí, então, a gente meio que falou com pessoas que são atores, pessoas que assistem e um estudioso sobre todo esse assunto. E aí, todas essas análises fez com que vocês criassem um site. Isso. O Empoder Irmão. O Empoder Irmão. Por que esse nome, Misa? Então, a gente quis representar o negro na mídia brasileira. É o seguinte, ele também tem espaço. Não é só o branco que é certo, não é só o branco que é ser humano. E a gente quis, a gente sentado no grupo, conversando. Gente, que nome a gente vai dar pro nosso grupo? Aí veio a ideia. Empoder Irmão, porque o negro também tem poder, da mesma forma que o branco, porque todos nós somos um. E perante Deus também, a gente tem que ser perante a sociedade, todos um. Legal. É engraçado, né, Chapolin, que esse tal de empoderamento, esse termo, a gente une ele com uma coisa que também está muito forte aí, que é com o feminismo ou com as minorias, né? Enfim. E esse nome, ele traz, eu não sei se vocês podem até explicar um pouquinho sobre o por que empodera, né? Por que vocês quiseram esse nome? Mas eu não sei se pra você esse nome, tipo, tá muito em voga, né? É, eu acho que ele remete à questão de... Às vezes é um clichê, né? Um levantamento, um despertar, seria, eu acho que essa é a ideia de vocês, um despertar para esse tema. Que não só tem a ver, não só com a questão de cor, né, racial de cor, mas tem a ver com o local onde a pessoa vem, por exemplo, o nordestino aqui no Brasil recebe um preconceito tremendo. Inclusive, no mesmo grupo que a gente está, eu recebi uma poesia, o estilo de uma poesia, eu não sei se você lembra, uma amiga nossa enviou, uma menina, uma nordestina, ela compôs falando ali um texto dela, belíssima a poesia dela, com um sotaque peculiar dela e muito bacana. E ela trouxe essa realidade do preconceito, porque ela é nordestina. Então, eu acho que essa questão do empoderamento tem muito a ver com isso, despertar. Vamos aí, galera, vamos se levantar, acordar para esse tema e discutir essa problemática no Brasil, né, que é muito forte. O empoderamento foi nesse sentido mesmo? Vocês quiseram empoderar, irmão? Sim, exatamente nesse sentido. Porque hoje está acentuando um movimento de empoderamento, tanto para as mulheres negras, tanto em relação só à parte negra, o ativismo negro, em relação a todo tipo de questão racial, esse movimento de empoderamento está bem alto. E a gente quis falar sobre isso para acordar mesmo esse pessoal que acha que problemas raciais no Brasil não existem. Até por ser uma realidade mais dela, assim, de aceitação. No meu caso, até um pouco mais porque eu alisava o cabelo. Então, essa parte de aceitação do cabelo, que eu sou negra e que a minha pele não é inferior a uma pele mais clara. Então, isso, e nosso grupo também, ele é bem misturado, assim. Tem todos, dá para fazer uma escalinha, uma tabelinha de cor, assim. Então, seria isso. Dá para fazer uma palheta de cor. Então, realmente, a gente, nós duas, a gente conversando com a amiga, vamos falar com eles para a gente tentar fazer alguma coisa para a gente falar sobre os negros. Até para eles mesmos aprenderem sobre o que é a realidade mesmo. Contra as suas origens, sobre a identidade cultural, sobre o que levou a gente a ser desse jeito. Agora, a gente está falando de Empodera Irmão, Empodera Irmão. A galera pode acessar esse conteúdo de vocês, essa pesquisa, essa finalização desse trabalho aí? Qual é o endereço? O endereço é um pouquinho grande, né? Porque é um trabalho acadêmico. Universitário. Aí, então, a gente não tem domínio próprio. Mas se você colocar Empodera Irmão no Google, aparece lá. Normalmente, aparece o Facebook da produtora da gente, da universidade. E se você descer só mais um pouquinho, já tem lá o site. Então, se você colocar Empodera Irmão no Google, aparece bem... Está aparecendo aí na sua tela, né? A gente vai deixar o endereço aqui, até o Facebook deles também, que é da produtora universitária, para que vocês entrem lá e vejam o conteúdo todo exposto ali. É bem bacana, eu ouvi, tem uns podcasts ali. É coisa fina, viu? O negócio é, como eu falei, doutores, né? Já que vocês tocaram no assunto, eu queria aproveitar o gancho. Não sei se, de repente, você ia querer abordar isso depois, Bia, mas é que elas tocaram no assunto e eu achei interessante. Esse despertar e essa conscientização da própria galera, tipo assim, quem é negro, entendeu? Porque muitas vezes, algumas pessoas, tipo, tem, por exemplo, uma pessoa branca, que é muito branca, às vezes ela tem também, tipo, o cara chama branco azedo. Ela também não se sente bem com isso, né? Mas uma pessoa negra muitas vezes não se aceita, como você falou, você alisava o cabelo antes, né? Hoje não, eu estava lendo até aqui hoje uma matéria que está na moda agora. As pessoas não estão mais alisando, elas estão deixando o cabelo natural. Essa conscientização dos negros é importante? Até porque uma vez eu vi um videozinho de uma menininha, ela era negra, e pedia para ela escolher uma boneca, eu não sei se você já viu esse vídeo, pedia para ela escolher uma boneca, tinha uma branca e uma negra. E ela escolhia a branca, e ela falava, por que não? Porque a branca é mais bonita. Mas desde criança, a pessoa já sofre esse preconceito, e ela sofre com a questão de aceitação. Para vocês, isso realmente é relevante e precisa começar, antes de mudar a sociedade, primeiro, que as pessoas se conscientizem, mas o próprio negro se conscientizar e se aceitar também? Sim, na sua fala eu vi vários pontos importantes do nosso trabalho. Por exemplo, eu assumi a minha identidade cultural, isso é uma militância para mim, porque hoje eu consigo me aceitar, eu consegui, por meio dos nossos estudos, ver a minha origem, saber que eu não sou feia se eu deixo o meu cabelo do jeito que ele é. Muito pelo contrário. Pior é não ter cabelo. Ou é bom, depende. E eu estou me aceitando, então é isso. Estou me empoderando. Inclusive, tem preconceito também. Muito. Sofro bullying. E a gente conseguiu observar no nosso estudo que, hoje, eu me sinto uma rainha, porque eu consigo sair na rua do jeito que eu sou, do jeito que era para eu ser, sem uma cultura me oprimindo e me mostrando que eu teria que ter cabelo liso, porque assim eu seria bonito. Exato, exato. E na construção da nossa identidade, quando a gente vai, igual você disse, que é da moça, da menina que não conseguia escolher a boneca negra, porque ela achava feia. Isso você não era negra também, era uma criancinha. E é uma coisa que a gente sofre muito, porque isso é um imposto para a gente. Então, eu tenho que escolher a boneca negra, porque até pouco tempo não tinha boneca negra. Interessante, porque o cabelo bom é o cabelo liso. Sim. E o cabelo ruim é o cabelo crespo, né? Que é a... Ah, pegue uma meia calça, uma meia fina, né? Não sei como é na sua região. Da cor da pele. Mas que pele? Pele branca, pele negra, pele amarela? E nunca é da nossa pele. Shampoo para cabelos bons. O que é isso, né? E a gente, na nossa fala, no nosso cotidiano, a gente vai estereotipando as coisas. Exatamente. E é algo de sociedade mesmo. Então, a partir do momento que a nossa sociedade acaba colocando esse tipo, ah, o cabelo bom. Esses estereótipos negativos, né? Até que quando eu ia pintar, quando eu era criancinha, eu ia pintar lá, aí o lápis de cor da pele era rosinha. Eu ficava, não é da minha pele. Aí eu ficava, tipo, isso. Mas, tipo, existem pais que, às vezes, não empoderam seus filhos. Graças a Deus, os meus pais, eles sempre me incentivaram. Mas, só que, ainda assim, eu precisava ser aceita no lugar. E eu morava em Salvador. Tipo, um lugar que tem bastante negro. Eu morava no... Eu morava não. É a capital que mais tem negro no Brasil. Isso. E o bairro onde eu estudava era o bairro que tinha mais negros em Salvador. E, ainda assim, eu ainda não me sentia representada. Então, eu tinha que alisar o cabelo, eu tinha que ter padrão de corpo para poder ser aceita. Mas só que tinha uma coisa que não dava para esconder, que era a cor da pele. Então, até eu aceitar que meu cabelo é crespo, que a minha pele é negra e que eu sou bonita, tão quanto você, que tem um cabelo liso e que tem a pele clara, levou... E, até hoje, às vezes, dá um bug, assim, que eu fico... Ai, eu não sou tão bonita. As pessoas falam, você está maluca? Eu falo, gente, é algo que a gente cresce ouvindo, que a gente não é bonita, que a nossa pele é feia, que o nosso cabelo é feio. Então, era isso que a gente, quando a gente consegue aceitar o que a gente é, a gente quer passar para os outros. E esse é o ponto principal, às vezes, até do trabalho da gente, que é alertar, tipo, cara, você é bonito do jeito que você é. Se você é careca, cara, você é bonito se você é careca. Com certeza. Se você tem o cabelo liso, você é bonita porque você tem o cabelo liso. Se eu sou bonita porque eu tenho o cabelo crespo. E é isso, cada um se aceitar do jeito que é. E a gente conseguir viver numa igualdade. Não porque... Ai, o estado... Não vamos discutir melanina, né? Isso! Até porque a gente sabe que aqui, a gente, como uma TV religiosa, a gente sabe que não vai ter essa... Isso é utopia. A gente acreditar que tudo vai ser perfeito e todo mundo vai viver bem. Mas, pelo menos, eu me aceitando, eu conseguindo, pelo menos, assim, na minha esfera, conseguir impactar as pessoas, como vocês estão impactando com o trabalho de vocês, isso já é um ponto positivo, isso já é algo, pelo menos, relevante, né, Bia? É, exatamente. É você tornar, trazer a consciência já é o primeiro passo, né? Fala, Misa. O legal desse trabalho, pra quem olha, assim, um trabalho simples de faculdade, é que, desde o início, quando a gente começou a querer fazer esse trabalho, a gente pensou, nós não vamos fazer isso pra ganhar nota, a gente vai fazer isso pra mudar vidas. Só que o engraçado é que a gente não mudou só vidas do lado de fora, mas sim de dentro do nosso grupo. Porque muitas das pessoas que estão no nosso grupo olham de um modo diferente. Existem negros lá que dizem pra gente, assim, sem nenhum preconceito agora, falando, eu sou negro, mas eu achava que era branco, porque eu convivia com branco. Então, eu acho que essa geração nossa agora tá se desenvolvendo pra ser uma geração de inclusão. Eu acho que agora, com essa questão de aceitação, a gente consegue incluir muita gente e fazer com que ela entenda que, independente do que você é, você é bonito do jeito que você é. E isso é legal, isso foi uma experiência muito grande pra gente, ainda mais a gente visitando a favela. E a gente vai trazer isso daqui a pouquinho, essa experiência de vocês, vai ser bem legal. Então, pra resumir, o Empodero Irmão é um trabalho de faculdade feito pela Universidade Adventista de São Paulo. É um site, um web documentário, tá aparecendo o link aqui pra você acessar e você conhecer melhor esse trabalho. Eles fizeram uma pesquisa sobre a expressividade da imagem do negro nas mídias brasileiras, né? Televisão, enfim, revistas e tal, né? Pra ver se o negro, de fato, tem o mesmo espaço que o branco, né? Segundo o IBGE, por exemplo, mais da metade dos brasileiros são negros. Só que a representatividade desse público nas mídias é de apenas 4%. Ou seja, parece que alguma coisa tá desigual aí, né? E é por isso que o Conexão traz esse tema, sim, não como uma militância em relação ao grupo negro ou ao grupo amarelo ou às mulheres ou, enfim, às minorias. A gente não tá aqui pra levantar bandeiras, mas a gente tá aqui pra levantar a principal mensagem do Evangelho. Que todos somos um na diversidade. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um, nós também devemos ser um. Acho que essa é a principal mensagem. Mas tem muito bate-papo ainda e tem presente, né, Chapul? Tem presente, você pode adquirir aqui com a gente agora. Entra lá no nosso blog, tá aí o endereço na sua tela, você vai adquirir o nosso estudo bíblico diretamente aqui da TV Novo Tempo, inteiramente gratuito, você já sabe. É um presente aqui do Conexão. Se você não tem internet, que é uma coisa difícil hoje em dia, você pode ligar pra gente. Telefone é operadora, é o DDD12, telefone é 2127-3121. 3121, é isso mesmo. O telefone tá na sua tela aí. Seguinte, dois minutinhos, é o tempo de você entrar em contato com a gente e adquirir o seu estudo bíblico, tá bom? A gente vai pro intervalo e volta já. Esse é o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Esse é o nosso segundo bloco, o tema aqui hoje é sério. A gente tá falando sobre preconceito. Sabe por quê? Porque, por vezes, a gente acha que o nosso país é um país de paz e amor, que racismo ou preconceito são coisas que a gente já passou por cima, tá tranquilo e vida que segue. Mas será? Será que isso não é uma coisa velada? Será que a gente não tem muito o que discutir e aprender sobre esse assunto? E a gente não tá falando só de raça, a gente tá falando de crenças, a gente tá falando de diferenças, de pensamentos, enfim. Você é o nosso convidado especial pra esse bate-papo. E a gente perguntou pra você, e aí, você é preconceituoso? Você é preconceituosa? E a galera tá participando através das nossas redes sociais. Quero ler um comentário antes da matéria aqui, ó. A Oedila Martins, ela diz o seguinte, Bianca, já fui algoz e já fui vítima. Que assunto tão importante? Viver outras experiências, se expor, sair da zona de conforto, nos ajuda a ver o quão preconceituosos nós somos. Como deixamos de influenciar e limitar por estereótipos. Enfim, tem muita gente participando. Daqui a pouquinho a gente lê também o seu comentário, tá bom? A Kathleen Brito, a nossa repórter, traz uma matéria especial pra gente falar sobre preconceito e tem aqui o depoimento da Jéssica. Dá uma olhada. Eu sou Jéssica Siqueira, especialista em cabelos crespos e cacheados e já sofri racismo. Jéssica é apenas uma das milhões de pessoas que sofrem com preconceito. O Atlas da Violência deste ano mostra uma ampliação da desigualdade baseada na cor da pele. entre 2005 e 2015 a taxa de homicídios entre brancos caiu. Já entre os negros esse número cresceu. Na educação é muito maior o número de negros ou pardos atrasados nos estudos que brancos, por exemplo. E no mercado de trabalho quase metade da população negra está na informalidade contra 34% da população branca. E falando nisso foi em uma entrevista de emprego que Jéssica passou por uma situação que não dá nem para acreditar. Eu fui procurar um emprego queria me candidatar para ser secretária no escritório e eu já tinha me formado em administração de empresas não era especialista em cabelo afro mas já tinha esse cabelo bem chamativo que enfim se destaca e a moça me perguntou se eu gostaria realmente de trabalhar naquele lugar com esse cabelo se eu pentearia o cabelo para trabalhar ali. E eu disse que não que muito pelo contrário meu cabelo já estava penteado ele já estava para mim extremamente bonito eu gosto do meu cabelo assim e define inclusive a minha raça meu cabelo afro e eu disse que não que eu não mudaria meu cabelo para trabalhar naquele ambiente e ela me disse que meu perfil era inadequado para trabalhar naquele ambiente. É muito triste uma pessoa achar que tem que mudar a característica física de uma outra pessoa para ela ser adequada ao ambiente entende? Não é como se eu pudesse dormir ou tomar um banho e acordar branca ou simplesmente acordar com o cabelo lindo, maravilhoso e loiro como se meu cabelo não fosse maravilhoso por ser crespo eu não acredito nisso ele é maravilhoso e crespo faz parte da minha raça é as características que Deus me deu e eu gosto das características. A história em si já merece o alerta vermelho o pior é que esta é apenas uma das várias situações que ela viveu Jéssica lembra de um outro caso que você confere logo logo. Muito legal ela já veio inclusive aqui com a gente e é muito bacana a participação dela hoje especialista em cabelos cacheados e crespos super bacana olha só muita gente participando viu Bia muita gente que já sofreu na pele algum tipo de preconceito racismo também ou devido a questões religiosas questões de cor questões também de não nacionalidade étnicas né não eu queria falar de estado mas de regionalidade regionalismo também é um preconceito muito muito e aqui olha por exemplo a Gabriele Santos ela diz o seguinte acredito que todos nós já sofremos algum tipo de preconceito ou racismo como também já fomos preconceituosos ou racistas né em algum momento da nossa vida ou até mesmo os dois e é uma questão que a gente como vocês perceberam na pesquisa de vocês e no início da matéria que a Etlin trouxe também né a gente acha que o Brasil não é um país preconceituoso e muito pelo contrário é um dos países mais preconceituosos que existe no mundo isso é engraçado porque a gente tem essa fama não o Brasil é um país miscigenado é um país que recebe bem todo mundo a gente recebe bem mas o preconceito é velado o que é pior né como colocou ali no início da matéria é uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar que é a tal da cordialidade né do brasileiro que foi um termo que surgiu com o Sérgio Buarque de Holanda né falando que o brasileiro é cordial e aí a gente tem aquela impressão de que nossa o Brasil é o brasileiro é muito cordial foi muito falado ano passado com as Olimpíadas depois com a Copa do Mundo também que o brasileiro é hospitaleiro e de fato é mesmo né mas há uma uma um entendimento um pouco mais profundo sobre esse termo que a gente deixou ele no senso comum e achou que é esse o entendimento de que o brasileiro é cordial porque ele é paz e amor na verdade o termo cordialidade né ele vem do latim que significa coração que significa é passional ou seja o brasileiro ele pode ser cordial até para matar né se você for entender o que que é o cordial ou seja quando o Sérgio Buarque de Holanda ele quis isso segundo historiadores né quis dizer que o brasileiro é um um povo cordial ele quis dizer que o brasileiro é um povo que que age com o coração que age com a passionalidade eu acho que isso é bem bacana porque muda todo o jogo né vocês no trabalho de vocês vocês discutiram um pouco isso também o lance da miscigenação ela é real ela é utopia o que que vocês descobriram um pouco mais em relação a esse tema aqui no Brasil o Brasil a gente tem essa essa palavrinha miscigenação mas tem um cantor que que a gente estudou ele um pouquinho também que numa entrevista ele diz assim é o Brasil aplaude a miscigenação quando ela clareia quando ela escurece ela condena então a partir do momento que a miscigenação só serve quando ela está clareando eu acho que ela não funciona tanto é e a gente tipo eu pelo menos eu sinto bastante porque minha mãe ela é mais descendente de índios então a pele dela é um pouco mais clara não é tão clara porque ela mora em Salvador então a pele dela é queimada e meu pai é negro então se a gente for ver todo mundo é mistura de alguma coisa mas ainda assim pela minha pele ser mais escura pelo meu cabelo ser mais crespo o cabelo dela é bem mais é cacheado mesmo o meu é crespo você já vê a diferença e fala sua mãe tem um cabelo bom o cabelo dessa filha é ruimzinho sempre rola dessas então para a gente não se machucar e minha mãe é cabeleireira então ela às vezes ela alisava o cabelo porque pentear um cabelo crespo até para uma criança é difícil porque embaraz é muito mal as vezes os pais não tem esse entendimento é o que a Jéssica ela se especializou inclusive para falar com mães para falar olha o cabelo do seu filho tem um cuidado especial e às vezes minha mãe cabeleireira ela acabou alisando eu alisei o cabelo com seis anos de idade eu era muito pequenininha e aí a partir disso eu nunca gostei meu pai também nunca gostou meu pai ele sempre gostava que meu cabelo fosse natural que eu usasse trancinha no cabelo e essa e o cabelo da minha mãe por ser mais molinho assim por ser um cachinho mais penteável é as pessoas acabavam sempre sendo meio sei lá rígidas não era outra preconceituosas preconceituosas essa é a palavra mesmo vocês estavam falando aqui em off que no trabalho de vocês por exemplo foi discutido que a miscigenação ela sim ela não existe então isso a gente conseguiu observar que você dizer que o Brasil é um país miscigenado é uma forma de você poetizar uma escravidão um crime porque foi um crime que aconteceu então você você falar que o Brasil é um país miscigenado é como você está mascarando uma realidade muito sofrida então hoje preconceito você falar sobre o preconceito a gente ouviu muito na nossa pesquisa vocês estão falando sobre isso mas isso é nem de mim mas falar sobre isso de novo porque a gente já tinha feito o artigo ah você vai falar disso de novo então ninguém quer tocar nesse assunto isso é muito interessante que vocês falaram o Chapolin pode até dar a opinião dele em relação a isso mas por exemplo no meu caso eu quero abrir mesmo meu coração aqui com vocês porque eu já fui uma dessas pessoas até em roda de conversa com amigos e tal falando assim ai gente preconceito quanto mais a gente falar de preconceito mais a gente vai ficar dando brechas para esse tipo de assunto e tal e me veio até uma frase muito famosa do Einstein e ele fala o seguinte que quando ele foi fugiu da guerra e tal e ele foi para os Estados Unidos aí mandaram preencher a raça ele colocou humana é lindo de ver só que assim as vezes a gente entra com esse ah não gente raça existe só mas só é humana mesmo vamos parar de mimimi vamos parar de conversar sobre isso mas para vocês qual é a importância de falar sobre preconceito e a gente não ter resistência de falar sobre esses assuntos nossa Bia isso é fundamental porque para você mudar uma característica de uma sociedade você principalmente tem que falar sobre esse assunto que é que é que é mascarizado né é tipo foram 400 anos de uma sociedade sendo educada dessa maneira então você vir com uma outra educação uma educação não preconceituosa outra narrativa das coisas é difícil e para a gente que e tipo isso é algo nosso também porque a gente sente na pele a resistência de outras pessoas e até as vezes até a nossa própria resistência em aceitar que as vezes até nós mesmos somos preconceituosos uns com os outros porque as vezes a gente quer fazer parte de um grupo de um grupo superior e a gente acaba inferiorizando outras pessoas por causa disso isso é interessante porque as vezes o negro mesmo ou né uma outra raça étnica enfim algum grupo menor pega esse empoderamento e fala assim não a gente é minoria mas agora a gente tem que dominar tudo né que é o lance do empoderamento como dominação isso é problema também e uma das coisas que eu sempre pensei assim quando eu comecei a me empoderar foi na questão de o meu empoderamento não é para ser maior ou melhor do que uma outra pessoa é para a gente ter a igualdade e para eu conseguir para que outras pessoas que não se sentem iguais às outras pessoas falam não tu é gente boa não tu é bonita não tu merece estar no lugar onde você está você é humana então coração eu já recebi vários recados de outras meninas quando eu cortei o cabelo deixei ele natural de meninas que quando elas cortaram e vieram comentários preconceituosos porque tinham cortado falam que elas estavam feias elas vieram falar comigo eu falei gente é questão de tempo cabelo cresce e se você tiver com cabelo curtinho é cabelo não vai deixar você não vai ser menos bonita porque você não está no padrão com cabelo comprido porque também tem isso e esse movimento ajuda outras mulheres negras a conseguirem buscar a sua a sua ancestralidade as suas origens isso isso e tipo eu senti até a diferença na autoestima porque quando eu alisava o cabelo eu nossa eu não gostava tipo eu realmente não gostava e depois quando eu deixei o cabelo natural você se saiu um peso isso e você não tem mais aquela preocupação de ser aceita você não eu me isso e não suprir a expectativa do outro isso é muito interessante e a gente não está falando aqui sobre as meninas são negras e elas estão colocando aqui a posição delas o argumento delas a opinião delas mas a gente está falando do preconceito de uma maneira geral inclusive na gravação desse programa no dia de hoje eu li uma matéria muito interessante nos nossos jornais aqui do país que diz sobre o preconceito contra japoneses por exemplo que não é fácil para um japonês ou um descendente oriental de que na escola na faculdade ou até no trabalho na escola ou na faculdade ou enfim no trabalho também às vezes chega e fala assim abre o olho japonês ou o flango começa a ironizar isso é sério isso é muito doloroso para quem ouve ou até uma pessoa muito branca que fala branquelo azedo então a gente está falando sobre preconceito de uma maneira geral não sei se você se enquadra já sofreu ou já foi preconceituoso mas esse papo te envolve com certeza a gente vai para a segunda parte do depoimento da Jéssica dá uma olhada numa outra situação quando eu fui viajar com meu filho eu fui viajar sozinha com ele meu filho é muito branquinho ele puxou totalmente o meu esposo não puxou nada de mim e eu fui viajar só com ele para visitar minha mãe em uma cidade muito pequena e meu esposo não foi nós fomos na volta eu vi que tinha muita gente para entrar e só eu estava com mala e eu esperei todo mundo entrar e para depois ele guardar a minha mala só tinha esse motorista ele mesmo estava pegando as malas guardando as malas cuidando do guichê das passagens e como eu estava esperando eu reparei que ele não pediu o documento de ninguém tinha muitas mães tinha crianças enfim ele não pediu documento de ninguém então eu nem fiquei com o meu documento na mão como eu sempre fico e aí ele pegou minha passagem ficou olhando para minha passagem olhando para o bebê olhando para mim ele encarava o bebê e me encarava e daí ele pegou e perguntou quero ver o documento aí eu falei mas qual documento? ele o documento da criança você é obrigada a estar com o documento da criança eu falei pois é eu sei que eu sou obrigada a estar com o documento da criança mas eu quero saber por que você está pedindo o meu documento e não pediu das outras mães aí ele falou assim não mas eu quero ver o seu eu falei ok mas por lei você também não é obrigada a pedir de todo mundo aí ele falou assim ah mas eu conheço as pessoas que moram aqui na cidade eu falei mas por lei a gente não é obrigado a fazer favores para que a gente conhece ou não você tem que pedir para todo mundo ele acabou me enrolando falando então que eu podia embarcar que eu podia ir mas que eu não deveria agir daquela forma mais e eu falei que não que eu não ia mais embarcar até que ele fizesse o trabalho dele e eu ia mostrar o documento sim para o meu filho mas eu exigi que ele fizesse para todo mundo sabe que ele fizesse se cumprir a lei com todos independente se era o parente dele ou conhecido ou que a criança parecesse ou não com a mãe ele é obrigado a fazer com todos por ele se negar eu precisei fazer um boletim de ocorrência chamar a polícia porque eu achei que ele agiu por preconceito não foi porque por questão de lei ou por eu estar com uma criança e sim por eu estar com uma criança diferente de mim eu tenho certeza que naquela situação se a criança não fosse branca e fosse negra ele não teria pedido o documento da criança ele teria deixado embarcar numa boa não acho uma falta de respeito a pessoa perguntar eu acho uma falta de respeito a pessoa julgar será que é mesmo dela será que ela não roubou será que sabe assim eu acho isso a pessoa pode achar que eu adotei isso não é um problema o problema é a pessoa insinuar que eu roubei ou insinuar que que ele não é meu ou que eu não mereça ser mãe dele porque nós temos diferença de cor e o que mais me preocupa nessa situação é que quando uma pessoa age dessa forma perto dele pode estar ensinando ele sabe mostrando pra ele que a mãe dele é diferente dele sabe ensinando ele a julgar a aparência da mãe dele independente da cor independente da raça independente da condição financeira somos iguais somos irmãos somos todos feitos a imagem e semelhança de Cristo e é importante ter o respeito sabe o amor o próximo o jeito de tratar eu não quero ter privilégios ou não por ser negra entende eu só quero ser tratado igual obrigada viu Jéssica um beijo pra você e a minha pergunta é antes da gente ir pro terceiro bloco e finalizar o nosso bate-papo de hoje como é que a gente acaba com o preconceito será que é muito sonho ou muita utopia a gente imaginar que um dia ele pode acabar cristão e preconceito combinam como é que a gente pode discutir isso como é que o cristão deve trazer essa problemática pra dentro do debate pra dentro das discussões como o jovem tem que debater esse assunto eu quero convidar você então a participar com a gente através das nossas redes sociais facebook.com barra conexão jovem oficial ou através do nosso insta arroba pg conexão beleza a gente volta em dois minutos é isso aí estamos aqui de volta no terceiro e último bloco do programa conexão que hoje está muito legal estamos falando a respeito de preconceito você já sentiu preconceito na pele alguma vez ou já presenciou algum tipo de preconceito participa com a gente e agora a gente vai com o Rodrigo Udo o Maringaense mais historiador que eu já conheço um cara inteligentíssimo e ele vai falar pra gente um pouquinho mais desse contexto histórico aqui no Brasil roda o VT e aí galerinha do Conexão jovem tudo bem com vocês muito bom estar aqui pra bater um papo com vocês sobre preconceito e aí tem preconceito no Brasil? essa é uma dúvida que praticamente não existe mais pelo menos sociologicamente de acordo com o livro chamado A Cabeça do Brasileiro o brasileiro não só tem preconceito como ele tem preconceito étnico e outros preconceitos como o religioso como o gastronômico mas hoje a gente vai tratar especificamente do preconceito étnico ou seja aquele que diz respeito a etnia o lugar de onde as pessoas vêm se você acha que preconceito étnico é uma coisa apenas voltada para negros você está enganado por exemplo durante a época da segunda guerra mundial no Brasil havia muito preconceito para com italianos alemães e japoneses que inclusive foram enclausurados em campos de concentração é óbvio que hoje em dia a maior parte do preconceito acaba sendo focada realmente para o público negro segundo esse livro que eu mencionei para vocês A Cabeça do Brasileiro que é um estudo sociológico feito pela Universidade do Estado de São Paulo é interessante a gente notar que o preconceito ele acaba atingindo não somente os negros como também profissões mas maciçamente negros e seus descendentes também é verdade que negros desenvolvem preconceito com relação a outros negros e também com relação a brancos pelo menos isso é o que aponta o próprio estudo desenvolvido e publicado nesse livro é interessante a gente notar que normalmente o preconceito está aliado a uma perspectiva de superioridade e que durante muito tempo a gente escondeu no Brasil o fato de haver preconceito étnico ah não porque aqui no Brasil todo mundo é cordial a gente pode estruturar filosoficamente o preconceito a partir do século XIX quando Chamberlain um pensador britânico concluiu a partir de estudos darwinistas que os brancos europeus tinham conseguido chegar à revolução industrial enquanto os negros ainda viviam na barbárie comendo seus filhos então unindo esses conceitos de superioridade racial que foram estruturados na doutrina darwinista na perspectiva darwinista de ciência a gente acaba levando isso para o aspecto sociológico então aí a gente tem uma coisa chamada de darwinismo social esse conceito foi amplamente utilizado não somente na Inglaterra mas também prosperou muito no restante da Europa considerando aí que o regime nazista foi fundamentalmente uma exploração máxima desse conceito mas ele existia em todos os lugares da Europa e o mais interessante ele não era necessariamente voltado para negros mas sim para judeus a questão do preconceito ela realmente é histórica ela acontece ao longo de toda a história a gente percebe na Grécia Antiga em Roma na Idade Média no mundo moderno e lamentavelmente o mundo contemporâneo não é diferente a história mostra as raízes mas é sempre importante lembrar que Deus desaprova isso beleza gente vou ficando por aqui não esquece de curtir nossa página no Facebook facebook.com barra pg da história tchau legal Rodrigo obrigada pela sua participação acho que ficou bem claro aí né um pouco trazendo a tona aqui trazendo a parte histórica faz muito mais sentido obrigada a você que está participando com a gente através das redes sociais facebook.com barra conexão jovem ou através do nosso insta também arroba pg conexão estamos aqui com convidados especiais a Thay a Lia e o Misael eles são autores aí do Empoder Irmão está aparecendo aqui de novo na sua tela para você conhecer um pouquinho melhor do trabalho acadêmico da pesquisa que eles fizeram em relação à exposição da figura negra na mídia brasileira né eles estão falando aí sobre a expressividade do negro nas revistas na televisão enfim um trabalho bem bacana que eles descobriram várias coisas e estão compartilhando aqui alguns desses aprendizados com a gente eu perguntei no segundo bloco né será que a gente vai acabar com o preconceito o que vocês acham que a gente deve fazer ou deve continuar fazendo para que isso pelo menos se não acabar ou né enfim não chegar a isso diminua para mim Bia há três pontos essenciais para a gente poder amenizar porque para mim é uma utopia dizer que vai acabar né para amenizar esse preconceito no Brasil o primeiro é esse que a gente está fazendo agora né mais uma vez muito obrigada pelo convite para a gente poder conseguir dizer mais sobre esse assunto e o segundo passo é você educar todo mundo educar as crianças educar no crescimento nas escolas porque para mim experiência pessoal eu não na escola eu não aprendi nada disso eu não aprendi sobre zumbi dos palmares eu não aprendi quem é dandar eu aprendi agora na faculdade eu não sabia nada sobre esse assunto eu não sabia que Machado de Assis era negro para mim o negro ele só tinha o papel de submisso o papel estereotipado negativo na televisão ou que as coisas boas que o negro trouxe é o samba é alguma coisa da comida mas nada sobre o conhecimento sobre sabedoria sobre ciência sim e a gente tem o Brasil que a gente tem hoje justamente por causa dos negros é um povo forte um povo guerreiro que trabalhou que batalhou e a gente não conseguia ver isso toda vez que eu voltava para o negro eu vi um negro submisso subalterno um negro que sofria que sofria tudo calado ou quando eu ia para a televisão quando a gente consegue nos programas de televisão justamente pelo artigo do João Zitoraújo ele fez uma pesquisa maravilhosa o trabalho dele é maravilhoso ele pontuou que sempre que o negro é representado na televisão é por estereótipo negativo então sempre é a mulher sexualizada sempre é o negro que só conseguiu se dar bem na vida porque ele é um jogador de futebol porque ele canta então nunca tem um advogado um médico agora que isso está mudando lentamente mas a gente consegue ver essa mudança com esse empoderamento do negro então isso eu fui crescendo me construindo meus pseudos de identidade construindo que eu só seria bonita se eu fosse a negra sexualizada então você imagina uma criança crescendo eu vim de uma periferia eu vim de Osasco eu morava perto do Morro do Socoró então o negro lá ele só ele só podia se dar bem quando ele era bandido a mulher ela só se dava bem quando ela usava roupa curta quando ela expunha o corpo então isso imagina eu não tinha para onde fugir eu olhava para a televisão eu via a negra só sendo bonita ou aceita quando ela era sexualizada então isso é um assunto extremamente relevante porque imagina o tanto de negras que moram em periferias que crescem com essas identidades entendeu isso é muito real não é mimimi não é mimimi e quando a gente estava fazendo de início o artigo da gente e a gente começou a conversar sobre porque os nossos temas são similares eram de mulheres negras o meu é mais do empoderamento dela era mais sobre as protagonistas e a gente começou a conversar sobre experiências nossas e a gente tipo em lugar eu em Salvador ela em Osasco e nós tínhamos a mesma realidade de que a gente só seria aceita se fosse aquele estilo de mulher aquele tipo de mulher que eles pregavam inclusive até as propagandas esses dias mesmo eu estava vendo uma entrevista com uma mulher negra e ela falando sobre a publicidade que não tem mulher negra por exemplo uma família negra fazendo publicidade de pasta de dente margarina enfim eu queria fazer uma pergunta para o Misa e a gente está terminando esse nosso bate-papo você como homem branco como foi para você participar desse projeto o que você aprendeu sobre as suas pesquisas suas observações em relação a isso você como jovem enfim então como eu te disse o trabalho mudou muita gente inclusive me mudou eu não conseguia ver igual você comentou que mais um papo sobre preconceito mais um papo sobre negro hoje eu vejo que todos nós somos seres humanos e todos nós temos cicatrizes que a vida nos deixou então a gente tem que saber respeitar a gente só vai acabar com preconceito eu na minha opinião acho que a gente não vai conseguir mas a gente consegue aceitar e entender alguns pontos a gente começa a aceitar e entender alguns pontos quando a gente a gente se coloca no lugar do outro quando a gente se coloca cara eu só porque eu tenho um nariz grande ou minha descendência é negra não sou pior do que uma outra pessoa eu sou igual essa outra pessoa e eu vou amar essa pessoa do jeito que ela é então a partir do momento que a gente consegue colocar esse ponto de vista a gente começa a se aceitar a gente começa a viver uma vida mais leve e a gente tenta acabar um pouco com preconceito só que há pessoas que não querem vamos dizer ser mente aberta elas querem criticar elas sempre vão acusar e elas sempre vão ver assim eu particularmente hoje me sinto uma pessoa completamente transformada depois desse trabalho eu sei que antes começou de modo errado como você colocou mas hoje a gente escolhe como vai ser então hoje a gente faz a diferença isso a gente pode dizer abraçar uma pessoa negra e falar você é meu amigo a gente é irmão e a gente está junto nessa acho que assim a gente faz a diferença mais uma vez a gente deixa aqui claro de que o Conexão ele não está militando ele não está levantando bandeiras para uma classe para um povo a gente está colocando aqui de uma maneira muito tranquila de que o preconceito na verdade eu acredito nespiamente não vai acabar porque isso é inerente ao ser humano nós temos ideias pré-concebidas das pessoas nós julgamos as pessoas independente de raça credo tantas pessoas nos escreveram aqui dizendo Bianca Chapolin eu fui excluída de um grupo ou eu sofri preconceito porque eu era mais gordinha eu sofri preconceito porque eu sou japonês eu sofri preconceito porque eu sou de determinada religião eu sofri preconceito por conta dos meus pensamentos da minha opinião eu sofri preconceito pelo jeito que eu me vestia ou me visto enfim o ser humano ele é mal ele é maldoso eu acho que a gente trazer isso à tona trazer isso à consciência de que nós somos mal que nós somos pó e nós carecemos da misericórdia e do amor de Deus e do perdão de Deus diário a gente realmente vai causar muito mais mal para o outro e não é essa a ideia para nós jovens cristãos não é essa a ideia do Conexão e a gente quer fazer você refletir nisso tá bom um cara super gente boa que faz acontecer aqui também que traz vários argumentos e opiniões bacanas aqui para a gente Marcelo Rezende fala aí pastor tudo bom pessoal mais uma vez aqui eu estou muito feliz de receber vocês aqui na minha casa e de estar participando com você de mais um Conexão Jovem um fato que é muito importante que vem à mente quando se trata do assunto preconceito é a simples constatação de que qualquer pessoa com uma visão muito estreita do significado da vida ou alguém que tem uma uma concepção muito egoísta da existência uma pessoa ensimesmada alguém que se dobra sobre si mesmo e tem a si mesmo como um centro tem muita dificuldade de lidar com aquilo que é diferente tem muita dificuldade de perceber o outro de reconhecer a dignidade do outro e de saber apreciar o valor daquilo que está para fora de si por isso que a Bíblia define o amor como sendo essa capacidade de olhar o outro e de se colocar no lugar do outro de satisfazer as necessidades de auxiliar o outro naquilo que ele precisa isso é amar o amor é exatamente o oposto do egoísmo por isso que é inconcebível e é completamente contraditório em nome de Deus estabelecer um tipo de comportamento preconceituoso ou um tipo de comportamento completamente fechado àquele que é o diferente quando nós lemos na Bíblia dois textos eu quero salientar para vocês aqui nesse meu videozinho curto de hoje Gálatas capítulo 3 verso 28 Paulo diz que em Cristo não há judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus em Cristo desaparece toda a diferença porque ele é o salvador não apenas de uma raça mas ele é o salvador da humanidade é por isso que ele é chamado de o filho do homem ele é o ser humano por excelência e claro que historicamente Jesus foi judeu ele habitou uma época ele viveu numa cultura ele cresceu numa circunstância específica da história mas ele foi dado para a humanidade a Bíblia diz que Deus amou o mundo que deu o seu filho então aquele que é o seguidor de Jesus não pode em nome dele estabelecer limites para o alcance da sua graça salvadora limite cultural limite racial nenhum limite de qualquer espécie o apocalipse diz que essa revolução das portas abertas os braços abertos de Deus alcança não apenas aqui mas a nova terra porque diz ali no capítulo 21 verso 24 que as nações andarão na luz do Senhor significando dizer assim que ainda haverá cultura nações e consequentemente raças e povos na nova terra mostrando que um Deus que criou todo o universo com toda essa diversidade ele ama a cultura ele ama raças diferentes ele ama manifestações expressões diferentes da singularidade de cada ser de cada povo de cada um então pense nisso e em nome de Jesus não exclua inclua pessoas tá bom? um abraço para todos vocês até a próxima valeu pastor Marcelo Chapolin nosso tempo acabou valeu Bia infelizmente infelizmente mas conexão fica feliz por assim ter dedicado uns minutinhos aqui para poder bater um papo super bacana super cabeça importante acho que vale a pena a gente ter outros programas assim para a gente discutir temas tão relevantes como esse obrigada viu galera parabéns pelo trabalho de vocês nota 10 nesse trabalho aí? quase não foi a nota lembra que a gente falou no começo que não valia nota valia o impacto que a gente ia fazer na sociedade mas foi quase mas foi quase então tá bom obrigada viu sucesso para vocês aí ao longo desse ano né nas matérias aí tudo mais e a gente volta numa próxima quem sabe aqui no Conexão tá bom valeu Chapa valeu você aí de casa que faz acontecer também a conexão de cada dia tá bom a gente volta aqui numa próxima até mais tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Tchau, tchau.